O Brasil registrou no ano passado mais de 20.300 exportadores, um crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior. Os números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que são 1.088 novos exportadores que vão gerar mais emprego, renda e crescimento para o país. Desses, 80% venderam produtos manufaturados.